Tudo Terminou Falta água Falta o pão E não tem mais solução Não tem saída Portas fechadas E angustiada Anda tua vida E o que resta é chorar, chorar, chorar A depressão já tomou conta do lugar Mas Jesus te diz Calma, meu filho Eu estou cuidando de você Não é o fim Uma nova história eu já escrevi pra ti Eu estou te vendo Eu estou cuidando Eu estou movendo Coisas novas pra tua vida Continua crendo Pois estou fazendo Enxugue essas lágrimas É só questão de tempo Fui eu quem permiti esse deserto Mas a todo tempo Eu estive perto Cuidando de você Calma, meu filho Eu estou cuidando de você Não é o fim Uma nova história eu já escrevi pra ti Eu estou te vendo Eu estou cuidando de você Eu estou movendo Coisas novas pra tua vida Continua crendo Pois estou fazendo, enxugue essas lágrimas É só questão de tempo Eu estou te vendo, eu estou cuidando Eu estou movendo coisas novas pra tua vida Continua crendo, pois estou fazendo Enxugue essas lágrimas, é só questão de tempo Eu estou te vendo, cuidando Movendo coisas novas pra tua vida Continua crendo, pois estou fazendo Enxugue essas lágrimas, é só questão de tempo Fui eu que permiti esse deserto Mas a todo tempo eu estive perto Cuidando de você Filho Eu cuido de você Filho Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Obrigado.